Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, metade da nossa quaresma de São Miguel, vigésimo dia. Muito obrigado a você que está perseverando, rezando conosco, você que está nos ajudando na divulgação. Muito obrigado a você que é o nosso benfeitor, que nos ajuda na manutenção dos nossos vídeos. Muito obrigado a você que tem fé. Nós estamos juntos. Quem tem fé, jamais está sozinho. Antes da reflexão de hoje, com muita concentração, com muito amor com a cabeça e com o corpo, façamos a oração de São Miguel. Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em silêncio, apresente agora a São Miguel Arcanjo, aquilo que você mais precisa, a sua intenção para esta quaresma de São Miguel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vigésimo dia da nossa quaresma de São Miguel. Irmão e irmã em Cristo, vigésimo dia, nós vamos agora para o capítulo 6, sexto capítulo do Evangelho de São Marcos. O texto nos diz, um profeta só não é valorizado na sua própria terra e na sua própria casa. Jesus havia evangelizado em muitos lugares. Um dos lugares que as pessoas tinham mais dificuldades de acreditar nele, por incrível que pareça, era na sua terra, era em Cafarnaum, era em Nazaré, era onde Jesus havia crescido. Qual a dificuldade que as pessoas tinham em acreditar em Jesus? Muitas pessoas haviam convivido com Jesus desde a infância. Muitas pessoas tinham visto Jesus crescer. E elas pensavam, esse não pode ser o Filho de Deus. É filho de Maria, é filho de José. A capacidade de olhar além das aparências é um sinal de uma pessoa que tem fé. E aqui entra uma lição para a nossa vida. Nós convivemos com pessoas que são pecadoras. Nós convivemos com pessoas que muitas vezes, ou geralmente, tem problemas, falhas. A nossa capacidade de olhar além da aparência é um grande sinal de fé. A nossa capacidade de acreditar em que Deus pode transformar corações, começando pelo nosso, é um grande sinal de fé. Outra realidade, outro motivo que as pessoas não acreditavam em Jesus, eles achavam que Jesus precisava vir da capital, precisava ser a pessoa com a melhor formação da época. E aqui entra um ensinamento, uma frase belíssima do Papa Bento XVI. Quando ele ficou Papa, ele disse na sua primeira aparição pública, Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Deus sabe aqueles que ele escolhe. E aqui você tem irmão, irmã, pode ser o pai, a mãe ainda, os filhos. Sabe que eles são imperfeitos. Mas jamais desistam de rezar e de ajudá-los e de acreditar neles. Eles precisam de você. Antes de acreditar nos outros, acredite em você mesmo. Se você não acreditar em você, se você não se amar, será muito difícil você acreditar em alguém e amar alguém. Existem pessoas que dizem assim, Ah, eu não acredito nos outros, todo mundo é ruim, ninguém presta. Possivelmente essa pessoa não confia nela mesma. Possivelmente essa pessoa tem uma grande dificuldade de se aceitar, um complexo de inferioridade. E muitas vezes se sente rejeitada. Precisa de cura interior. Querido irmão, irmã, as pessoas não são perfeitas. Se elas errarem, problema delas. Elas vão se ver com Deus. Agora, se eu não acredito, se eu não valoreço, se eu não cuido, aí também é responsabilidade, de certa forma, problema meu. Vamos acreditar e temos a capacidade de olhar além das aparências. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem, como Deus, diante dEle os joelhos se dobram? Quem, como Deus, diante dEle as muralhas desabam? Quem, como Deus, dEle pode tudo realizar? Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem, como Deus, diante dEle o gigante vem ao chão? Quem, como Deus, diante dEle a tempestade se cala? Quem, como Deus, sua glória todo olho contemplará? Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem, como Deus, quem, como Deus? Quem, como Deus, quem, como Deus? Quem, como Deus, quem, como Deus?